O primeiro tempo que começou meio morno né Batista, até ali o finalzinho, tivemos essa falta aí do João Pedro batendo e o Vitor defendendo. É, os times tiveram muita pegada, como se poderia dizer, mas pouca criatividade. E os gols saíram justamente de falha das defesas, né, que aconteceram duas no primeiro tempo, a outra no segundo tempo, falha de marcação do Atlético. Olha aí, o Hugo cabeceia dentro da pequena área, sozinho, sem ninguém na marcação. Melhor, um na marcação, mas não precisou nem saltar, ele antecipou né. E esse gol saiu aos 37 do primeiro tempo. É, isso não pode acontecer, isso é uma falha da defesa que tem que ser soberana, principalmente nessas bolas altas né. E agora depois o Ricardinho também de fora da área, que o jogador disse que não pode tomar gol no final do jogo, mas com a bola rolando, às vezes fica difícil de marcar. Olha aí, não chegou ninguém no abafa da bola, bateu na defesa. A bola bateu no Ozeia, e olha, foi o último lance do primeiro tempo, e depois disso o Abtro já apitou, encerrou o primeiro tempo, que terminou 1x1, Grêmio e Atlético Mineiro. É, e um jogo de muito toque de bola e muitos passes errados, né. Quando o toque de bola acontece e a defesa consegue marcar, Lucas, fica difícil de criar oportunidade de gol. Falta o drible, né. Olha aí, chegando uma bola metida no meio da zaga, e faltando o drible você não salta da marcação. Ficam todos jogadores nas suas marcações, e olha aí, novamente o Hugo lá no meio da área, ó, nem um jogador em cima dele. Isso não pode. Tem que ter alguém pra falar, e durante a transmissão até comentava isso, tem que ter um jogador dentro do campo que seja a voz do treinador. Porque às vezes parece que o jogador dentro do campo tem jogadores que parece que dorme. Treina, 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 o treinador quando está no treinamento ele indica e movimenta os jogadores, volta jogado, mas no jogo não dá, no jogo é uma chance só, e se a zaga ficar parada como ficou a do Atlético, o Hugo fica sozinho, e que não é uma característica do Hugo, fez dois gols de cabeça hoje. É, nós estamos revendo aí alguns momentos, o Lima chutando com perigo pro gol do Vitor, aí já é no finalzinho, né, praticamente da partida, e a incrível chance que o Diego Macedo perdeu, né, Batista? Exato, faltou o equilíbrio ali, talvez até emocional, porque ele se atropelou, ele se antecipou, tentou chegar antes na bola, deu a passada errada, aí teve o desequilíbrio do corpo também, chutou completamente errado. E esse aí foi um lance que eu achei pênalti, olha só, o jogador do Atlético desiste da jogada, João Pedro, né? Vai no jogador, João Pedro foi no jogador, foi no Hugo e derrubou, inclusive empurrou com o braço esquerdo. É, e aí foi o lance da expulsão do João Pedro, a gente está falando dele, ele ia ser substituído, o detalhe foi esse, né, e antes de sair de campo substituído, ele saiu expulso, complicando mais ainda pro Atlético e pro Vanderlei do Xamburgo. Obrigado.